O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 66 processos das pautas número 43 e 47 na tarde de quarta-feira, 6 de abril. O presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão que reuniu remotamente os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcero Nobrá, Sérgio Cardoso e Humberto Artar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna e o procurador-geral de contas Henrique Pandin. Os advogados Romualdo Balestra, Pedro Paulo Moreira e Tatiel de Oliveira Alecar fizeram sustentações orais. A contadora Eliane Maria da Silva também fez uso da palavra em processo de Goiatuba. A sessão foi transmitida em tempo real pela internet com acompanhamento pelo Twitter e pela TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. A sessão foi transmitida em tempo real pela internet com a TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.